A polícia polaca anunciou uma apreensão recorde de notas falsas de 550 euros, num montante total de um milhão de euros. A operação levou à detenção de um homem de 65 anos, na residência de Varsóvia, onde se encontrava instalada a oficina de impressão, usada também para fabricar documentos falsos.